5, 6, 5, 6, 7, go! 5, 6, 7, go! 5, 6, 7, go! 5, 6, 7, go! 6, 7, go! 6, 7, go! 6, 7, go! 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 8, 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 go! 9, 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 go! 10, go! 10, go! 9, go! 10, go! 10, go! 10, go! Eu tô com a minha tropa. Vou te pensar com os rapatos do oito. Você toma sopa que me cheira? Tipo sopa quando volta concurso porque eu tô com a minha tropa. Vou te pensar... Transcrição e Legendas Pedro Negri